Aqui ao meu lado está o senador José Medeiros, um dos candidatos à presidência do Senado. Senador, é tradição na casa que o partido com a maior bancada indique o presidente. O senhor lançou a sua candidatura à VUSA com a plataforma de que o Senado tem que ter mais a cara do povo. Quais são as suas propostas? Olha, nós entendemos que nós estamos em outras épocas. Lógico que a tradição é importante. O Senado é uma instituição bem tradicionalista, conservadora, mas nós estamos em novos tempos. Não é mais concebível que aqui o plenário seja uma mera turma carimbadora do que o partido majoritário combinou em alguma sala fechada. Por isso que nós estamos propondo uma outra candidatura para que os senadores possam exercer o direito democrático de votar quem vai ser o seu presidente. O Senado não pode ser radical, mas ele tem que ser radicalmente democrático e é por isso que essa candidatura foi posta. O senhor tem recebido bastante apoio? Temos recebido bastante apoio, bastante sugestão, sugestões. Nós temos uma pauta que veio das ruas também, que as pessoas sugeriram, de a gente poder ter uma pauta no Senado que possa tornar esse país mais amigável a quem quer investir, a quem quer gerar emprego. Porque, no fundo, o que o Brasil precisa é de empregos e as pessoas precisam disso. E o Senado, a Casa Legislativa, tem um papel muito importante nisso, que é tornar o cenário econômico brasileiro o mais amigável possível, tirando os obstáculos, esse cipual de leis que atravancam o desenvolvimento desse país. Tá certo, senador. Muito obrigada. Boa sorte. Lembrando agora que o senador Cássio Cunha Lima passou aqui e confirmou a candidatura dele à primeira vice-presidência, que cabe exatamente ao PSDB pelo critério da proporcionalidade partidária. O partido tem a segunda maior bancada.